Leandro Costa, área de pesagem 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 Yusep Claramonte, Javier Escribano, zona de pesagem, por favor, tatami 4 Inma Moreno, zona de pesagem, por favor, tatami 4 Inma Moreno, zona de pesagem, por favor, tatami 3 Inma Moreno, zona de pesagem, por favor, tatami 4 factors Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Steven Da Silva, Claudio Sousa, Reinaldo Soriano, Jesus Bayo, acudem na zona de pesagem. Gio Catarino, Ana Pérez, Gabriela Colmenero, Virginia Ortiz, Carmer Turner, acudem na área de pesagem, Tatami 5. Rodolfo, Alexis Rey, Alexis Rey, com parecera área de pesagem, Alexis Rey, com parecera área de pesagem. GuriphojeEP. Guriro focado, é, focado, é, Guriphojeep. Vai um Tempão, vai. A Kegá, vai. Carlisle, Stoudic, Spiros, Stoudic. alliances , Alvinha Grigorent, Nena Monserrat, Paula Lavin... Leandro Costa, área de pesagem, Alexis Rey, Nicola Hernández, Aitana Hernández, Maria Grigorent, Sara Pérez Sánchez, Elena Agustinovi, Catalina Agnes Ferrer, Vanessa Muñoz Fernández, área de pesagem, Catalina Agnes Ferrer, Vanessa Muñoz Fernández, área de pesagem, Nadia Milangenseni, última chamada, Nadia Milangenseni... Aplausos 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 a área de pesagem, Tata Mi 5, Gio Catarino, comparecerá a área de pesagem. Vem, Giulia! Vem, Giulia! Diogo da Silva, vou na zona de pesagem, por favor. Aprieta! Mira! Vem, Giulia! Vem, Giulia! Obrigado. Eva Pascual López, acude a zona de pesaje, por favor. Obrigado. Eva Pascual López, acude a zona de pesaje. Obrigado. Eva Pascual López, acude a zona de pesaje, por favor. E Marcos Estima. Leandro Costa, última chamada, área de pesaje. Victor Prieto Gomes, Javi Sales. Victor Prieto Gomes, Javi Sales, área de pesaje. Dimitro Kovalchuk, David Rastrero. Aparecer, área de pesaje, da Tami Cinco. O que foi? 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 Muito for a vitória. Tenho que segurar de perto por olhar a chave. Só 3,39 euros, üstelando ali. Só 4 do caridade do último. A 13 de 42. São 36. Sim, muito bom. Acude à zona de pesagem, no camin 4, por favor. Daniel Gómez, acude à zona de pesagem, por favor. Daniel Gómez Barrazón, acude à zona de pesagem. Juan Navarro, Rafael Bancho Ubreg, acude à zona de pesagem, por favor. Dimitro Kovolchuk, acude à zona de pesagem, da TAMI 5. Aplausos 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 Acude para a zona de pesagem, por favor. Cleiton Ramos, Claudio Sousa, acude na Tatami 1. Nadine Flavares, acude à zona de pesagem. Leandro Costa, última chamada para a área de pesagem. Leandro Costa. Claudio Sousa, acude a Tatami 1. Claudio Sousa, acude a Tatami 1. Claudio Sousa, acude a Tatami 1. Alexis, puxa o coelho para baixo. Pode ter uma chave de pé aqui, o gol também. Tica o pé dele, Alexis. Taca o batalhão de pé. Para ele soltar, solta ele a mim. Bora! Ada Astudillo, Laura Macias, acude na zona de pesagem. Ada Astudillo, Laura Macias, acude na zona de pesagem. Robinho Sanchez, área de pesagem. Roy... Rua e Coendas, área de pesagem Serguei Tomilenko, com parecerá área de pesagem Andri Saba, com parecerá área de pesagem Yamele Adar e Katia Wink Leiman Aguda a zona de pesagem Katia Wink Leiman Aguda a zona de pesagem, por favor Sergiu Caelhos Aguda a área de pesagem Tatami 5 Te v險 Iso, antaja, antaja Até Hora Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Andres Xabá, Daniel Guerreiro, Álvaro Maroto, área de pesagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 AQUA MANOEL CRIADO RAUN SANCHES ARA DE PESAGEM ARA DE PESAGEM !!!! Você acha que ele tá de boa? Eu acho que... Esses são... Daniel, Guilherme... E Álvaro. Daniel! Olha o pesado, né? No gato... E aí, Gabriel... Então tá aí o que você quer que eu fique? Não, mas eu estou aqui... É, eu estou aqui... Meu! É... Boa! Boa! Paulo Villarreal, Juan Abril Bruto, acude a zona de pesaje, por favor. Enico Corral, Steven Williams, acude a zona de pesaje, por favor. Enico Corral, Steven Williams, acude a zona de pesaje, por favor. Pablo Villarreal, Enico Corral, Steven Williams, acude a zona de pesaje, por favor. Pablo Villarreal, Juan Abril. Rafael Colonese, acude a Tatami 3. Diego Da Silva, acude a Tatami 3. Pablo Villarreal, acude a zona de pesaje, por favor. Pablo Villarreal, Enico Corral, Steven Williams, acude a zona de pesaje, por favor. O sea, no pasa, Dani. Cierra, Guardia. Cierra. O la rastra, cierra. Ojo, una mano en la cabeza, Dani. Una mano en la cuca. Una mano en la cuca. Ojo, bien. Ojo, bien. Ojo, bien. Ojo, bien. Ojo, malta. Ojo, malta. Levanta con cadera. Desequilibralo. Isso, 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 queira bem aí, Dani. Queira bem, não passa, não passa, não passa, vamos a ferrar. Queira, se cansa, isso. Queira, se cansa, se cansa, se cansa, se cansa, se cansa, se cansa. Javier, G, Zeta, acuda a zona de pesagem, por favor. Ciprián, Cinazal, acuda a zona de pesagem, por favor. Joan Abril. Joan Abril, acude a zona de pesagem, por favor. Joan Abril. Joan Abril Brito, acude a zona de pesagem, por favor. Joan Abril Brito. Joan Abril Brito, acude a zona de pesagem, por favor. A área de pesagem. José Manuel Molina. José Miguel, acude a podio. José Manuel Molina. José Manuel Molina. José Manuel Molina, área de pesagem. José Manuel Molina. José Manuel Molina. José Manuel Molina. . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Alexandro Seussan Orlando Vera, comparecerá a Lara de Pesaje Tatami 5. Vamos lá, vamos lá. Mira ahora, mira ahora. Vuelve. Dani, fúca el pie. Fúca el pie Dani. Vamos a por ello, ¿va? Vamos a por ello. Vamos a por ello. Maravilhoso! Prime! Maravilhoso! Prime! Obrigado. 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 Aqui tem que cambiar os caminhos. O que teve na outra? Pegou no aqui? Como? Deu a caminhador. Os caminhadores. O que é negro? Negro ou blanco? Negro ou blanco. Esse aqui também. Quanto cinto? Azul. Esse também é verde, esse azul não é verde. Vai ter esse azul pra passar. Joshua Monzo. Joshua Monzo. Área de pesagem. Bruno Carvalho da Silva. Bruno Carvalho da Silva. Área de pesagem. Pra gente acelerar, cara. Não deixa, não. Jorge Muñoz. Acuda a zona de pesagem. Jorge Muñoz. Não vai acudar a zona de pesagem. Não vai acudar a zona de pesagem. Não vai acudar a zona de pesagem, por favor. Francisco Antonio Espejo. Acuda a zona de pesagem, por favor. Jerônimo Martín. Alexandro Seussan. Pablo Campos. José Luís Domínguez. Acudir a área de pesagem. Tatami Cinco. No нев الله. Vamo, vamo, vamo. No GO, vamo. No vou. No moving. Agora vovam. Mat bla, vamo. Vejar com tudo. Você vai acudar a zona de pesagem. Bejar com tudo. Cl civilization. Acuda à zona de pesagem, área 1. Slihen York, acuda à zona de pesagem. Slihen York, The Flow Academy, acuda à zona de pesagem. José Manuel Aguilar, Eduardo Robles, área de pesagem. Eduardo Robles, área de pesagem. José Manuel Aguilar, Eduardo Robles, acuda à zona de pesagem, por favor. Kevin Romero, Penis Echerson, acuda à zona de pesagem, por favor. A frente. E aí, radeiro. Aqui, a cadeira não se vê muito, não. A gente tem postura. A ramagem postura é esse ou é esse? Esse ou é esse? Não se vê muito. Explore esse, sprawl, sprawl, sprawl. Defende, sprawl, isso. Então vamos tirar a erro. Agora defende primeiro, defende, defende, vai subindo o coelho. Não, não deixe esse, esse, raio. Não aceita, radeiro. José Manuel Aguilar, área de pesagem. Yuri Rancic, área de pesagem. Não aceita, não aceita. Vamos, vamos, subiu, vamos, não aceita, radeiro. Vamos, Rafa, fortura, fortura, radeiro. Vamos, Rafa, isso, 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 vamos, vamos. Aguanta aí, Rafa. Guarda a rodilha, Rafa. Guarda a rodilha dele. Yuri Rancic, área de pesagem, por favor. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Yuri Rancic, vesselou. Vai em tanto, a rodilha da cadeira da cadeira da dav 다시, Rafa, é não? Vai ser em todo, Rafa. Vamos, Rafa, vai em tanto, vai em tanto, gira aqui lado. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Euripa Scovitz, acuerda de pesagem, por favor. Denis Eckerson. Denis Eckerson. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Muy bien, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Pachi Ferreiro. Pachi Ferreiro, área de pesagem. Lucas Quintana, zona de pesagem. Lucas Quintana, zona de pesagem. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Obrigado. Atenta as pernas. Tranquilo aí. Relaxa, relaxa. Deixa que caer. 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 Otra vez. Deixa que caer. Trata. Trata atrás. Estada semillas. Está bem. Vamos, assim. Vamos, Limo. Vamos, Limo. Vamos, Limo. Vamos. Vai, ventaja para cada um. Vai, vai. Raúl, vai para o culo. Vamos, Limo. Vamos. Espéralo un pouco. Espéralo. Raúl, espérate. Vamos, Limo. Escriba por dentro. Tu derecha por dentro. Buena. Vamos, Limo. Fuente, Raúl. Fuente, Raúl. Raúl, va. Fuente, Raúl. Fuente. Fuente, Raúl. Fuente. Tampoc. Te entra. Tampoc. Limo. Tata-me 4, Héctor Pons, Adrián Carreras, acuda na zona de pesagem, por favor, Tata-me 4. Tata-me 4, Héctor Pons, Adrián Carreras, acuda na zona de pesagem, por favor. Tata-me 4, Héctor Pons, Adrián Carreras, acuda na zona de pesagem, por favor. Arten Setkosuk, comparecerá na zona de pesagem. Te uso na zona de pesagem, por favor. Tata-me 4, Héctor Pons. O tamo, o tamo, o tamo, o tamo, o tamo. Tata-me 4, Héctor Pons. Rafa, Rafa, Raúl, Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, 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 Rafa. 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 Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Rafa, 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 Rafa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pronto o García. Cida na zona de pescaje, por favor. Vamos lá! 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 Pablo Campos Soriano, Tatami 5. José Cano, Romain Anch. Zona de pescaje. Ramón Ivánez González. Ramón Ivánez González. Acuda a zona de pescaje. Ramón Ivánez González. Vamos lá! O que você está trabalhando? 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 Juanjo García Benito, acude à zona de pesagem, por favor. Fran Munoz Aguilar, acude à zona de pesagem, por favor. Vamos, tires pra viagem. Vamos, 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 vamos! Vamos. Vamos, acudir o bicho, o bicho para baixo. Ele está alguém para afuera. Aí, entra tu. Juan de Esor Costa. Tiremos cargones. Vamos, tira e entra. Acabamos pies. Tiremos e entra. Vamos, agarrar cabrón de la pena, porque está mais cerca. O que é que tá? Aí, 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 vá, 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 vá. E aí, aí! E aí, 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 vá. Jefferson Mora. A zona de pesagem. Jefferson Mora. Per Grape. A zona de pesagem. Raví Ulat Adelhanim, acude à zona de pesagem. Fran Nunoz Avila, acude inmediatamente à zona de pesagem, por favor. Guénard, acude à zona de pesagem, por favor. Guénard, acude à zona de pesagem, por favor. Guénard, acude à pole. Un minuto, un minuto, Guénard. Guénard, guénard! Vai, dips passegat! Sigue atacando, vai lá, é ali, Guénard. Ma une quinze centrum, Guénard. Nós postulamos um pequeno equilíbrio. Tira o braço. Controla, controla. Tira o braço. 40 segundos. Não levanta, não levanta. Postura, postura, postura. Tira o braço. Controla. Controla. Meça a cabeça, meça a cabeça. Abra o peito. Mousa Nariyamana, Luís Mora García, acude a zona de pesaje, por favor. Postura, postura, postura. Pascán Adrián Ilazarda Maianov, tatami cinco. Pascán Adrián Ilazarda Maianov, tatami cinco. Páblo Campos Soriano e José Luis Domínguez, tatami cinco. Páblo Campos Soriano e José Luis Domínguez. João García Benito, acuda à zona de pesagem, por favor. Alex Mariov e Mario Molina, acuda à zona de pesagem, por favor. João García Benito, acuda à zona de pesagem, por favor. João García Benito, acuda à zona de pesagem, por favor. João García Benito, acuda à zona de pesagem, por favor. João García Benito, acuda à zona de pesagem, por favor. David Salgueiro Morales, com a terceira área de pesagem. Roberto Busquera Martín, com a terceira área de pesagem. Copa a pouco. Senta, senta, senta. Moussa Navimana, acuda... Não passa, não passa, não passa. Pergrape, agudaçora de pescaje. Pergrape. Botei de frente, isso, isso, agudaçora de pescaje, não passa. Aê, muito bem, muito bem. Bate bem muito, vamos trabalhar um pouco mais, hein? Pero tá muito bem, não passa na guarda. Moussa Nacdiomana, acudir a zona de pescaje, por favor. Muis Moura García, acudir a zona de pescaje, por favor. Tata 1004. Vai caminando para aante, Pache, isso. Terem que ir, isso, isso. Vai caminando para aante, Pache. Terem que caminar sempre. Terem que buscar a pelea, vale? Isso, busca a pelea, isso. Enra de paz. Muito bem. Walter Marulanda, zona de pescaje. Walter Marulanda, zona de pescaje. 10 minutos, hein? 10 minutos, vamos trabalhar mais, hein? Põe mais intensidade, Pache. Vai, 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 vai. Isso, vai, vai, vai. Vamos, vai, vai. Está bem, vai encontrar. Juanjo García, por favor. Acudir a Tami 2. Juanjo García. Móvelos, móvelos. Ataca mais, Pache. Tens que atacar mais. Busca os dois talones. Busca os dois talones. Sube, dois putos aí. Dos tamén, hein? Sube, sube, sube. Isso é suelo, isso é suelo, isso é suelo. Tens que atacar mais, hein, Pache. Iván Vázquez Moreno. Emmanuel Segado Oliver. Acudan a podium. Tens que atacar mais. Tens que atacar mais, hein? Passa, 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 Pache. Joan Carlos Salva. Juanjo García. Fran Muñoz Aguilar. Acudan a podium. Alexandru Ceussan. Orlando Vera. Acudan a podium. Não pode ficar por baixo mais, hein, Pache. Isso, vai, vai. Não pode ficar por baixo mais, hein, Pache. Aplasta a perna. Isso é. Perfecto. Vai, vai, acérdate. Venha a la media guarda. Juanjo García. Última llamada. Tatame 2. Juanjo García. Última llamada. Pache, Pache. Vai, vai, vai. Não pode ficar por baixo, hein? Pache, não é, Pache. Não é, Pache. Não é, Pache. Vem, aqui. Vem, aqui,呢cer da guarda. Os dois estão parados, a gente está assinurado, o outro levante está assinurado. Aê, postura, 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 de pieta. Por fim, se derricka. Os dois estão parados, os dois. Per Grappel, última chamada, Per Grappel. Acuda à zona de pesagem. Última chamada. Per Grape. Walter Marulanda. Zona de pesagem. Walter Marulanda. Zona de pesagem. Moussa Nadia Mana, acudir à zona de pesagem, por favor. Carlos Bello Sancho, acudir à zona de pesagem, por favor. Takami, 4. Braço direito. É fácil, é? Direito de cima. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Bên, mano. Bên, mano. Al esquerdo. Bên, Búbubi. Obrigado. Obrigado. Humberto Curcio, acude a zona de pesaje, por favor. Alex Beis, acude a zona de pesaje, por favor. Se sienta, empuja. Walter Marulanda, zona de pesaje. Walter Marulanda, zona de pesaje. Vale, pasa Chiquita, vamos. Chiquita, pasa detrás, pasa detrás. Sube, sube, sube. Sube, sube. Vale, a tope, Raúl, de lado, de lado. Saca la cabeza por un lado. Venga, respira, sale, hay que salir. Así no, así no sales, te pones bajo. Sigue, sigue, empuja. Arriba, arriba, arriba. Hay que subir, Raúl. Dale, tranquilo, que pude a ver. Tranquilo. Vamos a ver la figura, ¿eh? Tate el loro, no le dejes de ser bajo delante de la cara, Raúl. Venga, está el cachorro, vamos. Walter Marulanda, zona de pesaje. Walter Marulanda, zona de pesaje. Sabe salir ahí, ¿eh? Ahora ahí. ¡Hot, hot! ¡Yes! Sigue, sigue. Al revés ahora. Sigue. Alex Pes, acuida a zona de pesaje, por favor. Maruan Benayriba, acuida a zona de pesaje, por favor. José Luis Sempere, acuida a zona de pesaje, por favor. Maruan Benayriba, acuida a zona de pesaje, por favor. Maruan Benayriba, acuida a zona de pesaje, por favor. O que é isso? Mario Molina, acuda a Tatami 2, por favor. O que é isso? 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 O que é o cara mais ativo? O que é o cara mais ativo? Juan André Ezequiel Filatoz Be the more active guy Be the more active guy Juan André Ezequiel Filatoz Jonathan Domar Imad El-Elzambou Devo Lange Do-on-One right there There you go, thats good Alex Vazzo Acura zona de pesaje por favor Malohan Benairiba Acura zona de pesaje por favor Walter Marulanda, zona de pesagem Álvaro Martín, zona de pesagem Unai González, zona de pesagem Roberto Hernández e Vitu Morales Acorda na zona de pesagem, por favor Vitu Morales, acorde a zona de pesagem, por favor E set up a main deal, come on Ready? Go Alvaro Martín, zona de pesagem Unai González, zona de pesagem Push that up and duck under, push that up and duck under That's right, he's just holding on Premio por Academic Feeds De Beiro Segundo lugar, Jiu Jitsu I got a headlight here, get a good position Bear Grape, Christian Rodrigues, área de pesagem Marco Pérez, Toni Garcia, área de pesagem 2 a 1, right there 20 seconds, do something Representante del equipo Matías de Leiteo, por favor Jason Arrugla Calero Jason Arrugla Calero, comparecerá área de pesagem Christian Rodrigues, tacame uno Marco Pérez, Toni Garcia, área de pesagem Bear Grape, última chamada Bear Grape Alvaro Martín, Unai González, zona de pesagem Alvaro Martín, Unai González, zona de pesagem Bitu Morales, acude a zona de pesagem, por favor Nicolás Rárnica de Juan, acude a zona de pesagem, por favor Walter Marulanda, zona de pesagem, o será descalificado Walter Marulanda, zona de pesagem, o será descalificado Representante do equipo Matias Ribeiro, por favor Apareceu ao pódio Representante do equipo Atos Jiu Jitsu, por favor Apareceu ao pódio Representante do equipo Tim Nebario, por favor Apareceu ao pódio Damián Haque, Nathan David Kiu, acude a zona de pesagem, por favor Damián Haque, Nathan David Kiu, acude a zona de pesagem, por favor Tatami 4 Andrei Escoveler, Sebastián Sepúlveda, por favor Acude a zona de pesagem, Tatami 4 Última chamada, Bear Grape, Bear Grape, área de pesagem Marco Pérez, Tony Mata Garcia, área de pesagem Vai escalando o braço, Paty, vai escalando o braço Braço, braço Marco Pérez, Tony Mata Garcia, área de pesagem Marco Pérez, Tony Mata Garcia, área de pesagem El escoveler, síndrome de segurança Vitor, Vitor Morales, acude a zona de pesagem, por favor Vitor Morales, acude a zona de pesagem, por favor Estreiendo ahora, estreiendo ahora, sí perder, eh SÍ perder Ahí está Vamos José, está nele aí Por favor, meu amigo Pascual, você prepara E o Pedro Pascual, que parecia a Pedro. Reiniel Pablo Dias, acude a zona de pesagem. Paco Torres, acude a zona de pesagem, por favor. Vitus Morales, acude a zona de pesagem, por favor. Pablo Campos Soriano, tatami cinco. Pablo Campos Soriano, tatami cinco. Álvaro Martín, zona de pesagem. Walter Marulanda, descalificado. E o Pedro Pascual, que é o Pedro Pascual. E o Pedro Pascual, que é o Pedro Pascual. E o Pedro Pascual. E o representante da equipe Atopitsu compareça ao pódio. Andrei Escobelé, Nathan David. Tony Mata Garcia, Tony Mata Garcia, área de pesagem. Hugo Esposito, Hugo Esposito, área de pesagem. Saubrek Draiev, Tatami 5, Álvaro Martín, zona de pesagem. Rubem Baiari, Rubem Baiari, Rubem Baiari, Rubem Baiari. Rubem Rodrigues, Rubem Rodrigues, área de pesagem. Antônio Barcelona, Antônio Barcelona. Comparecer à área de pesagem. Arrela, Antônio Barcelona. Arrela, Antônio Barcelona. Arrela, Antônio Barcelona. Arrela, Antônio Barcelona. Reinhiel Pablo Dias Ramos, acude a zona de pesagem, por favor. E este combate não é... Francisco Solto, Francisco Solto e Gael Castro, o parecerá área de pesagem. Francisco Solto e Gael Castro, o parecerá área de pesagem. Francisco Solto e Gael Castro. 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 O que é o que é o que é? Javier Otadui, zona de pesagem. Luis Blanco, zona de pesagem. Santiago Gómez, zona de pesagem. Adrián Sánchez, zona de pesagem. Javier Otadui, zona de pesagem. Luis Blanco, zona de pesagem. Santiago Gómez, zona de pesagem. Adrián Sánchez, zona de pesagem. Leonid, un brazo. Tiene el brazo, Leonid. Puedo ir por fuera de la cadera, bajar la rodilla, tortura. Las manos por dentro, Leonid. La espada por fuera. Reiniel Pablo Díaz, acude a zona de pesagem, por favor. Javier Otadui, zona de pesagem. Javier Otadui. Májate la cabeza. Balcante la cabeza, Leonid. Se va a tirar, baja la rodilla, baja la rodilla al suelo. Mira adelante, estando los pies. Fue en el todito y empieza a meter la rodilla. Fue en el códe y empieza a meter la rodilla. Vámonos con el códe. Esquera de ángel. Javier Otadui. Javier Otadui. Reiniel Pablo Dias, acima a zona de pesagem, por favor. Mente la rodilla encima, rodilla encima, pasa la pierna entera, primero la rodilla y luego la pierna entera. Rodilla encima. Eso es. Sale ahora a la pierna entera. Espeso, espeso. Esfira, y eso, repon la guardia, repon la guardia. Reponla, no te pases la rodilla. Tiro de la media, tiro de la media. Asegura, gira, gira, sube de pie, arriba. Venga, saque la cabeza. Asegura, asegura. Abre las manos. Abre las manos. Wanderson Costa, por favor, comparecerá a área de pesagem. Wanderson Costa. Ruan Aristey. De arriba las manos. Arriba. Casi las manos. Jaime Fernandes, Alexander Balevich. Área de pesagem. Juan Aristey. Área de pesagem. Juan Aristey. Juan Aristey. Bado otro lado, pide la pierna con la mano derecha. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Jogamos a Aristil! Asociación Araña! Foi parecido agora com o pesado. Vamos lá! Vamos lá! Cuidao el triángulo! Venga, sana la espalda! Pase! 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 Pase la mandata! Jony, que no te pase la guardia! No te pase la guardia! Carrebol! Pase! 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 Venga, ahora que defente! Vamos a ganar a todos a cero! Pesó atrás! Pesó atrás! Pesó atrás! Agora, parque a equipura. Tranquilo, tranquilo. Deja bem o peso. Não se saque. Baça o culo. Tranquilo. Dejala, dejala, dejala. Dejala a cabeça de segura. Segura não, não se perde. Pega a espalda. Gancho a espalda. Ganja a perna por dentro da cabeça. Ganja a perna por dentro da cabeça. Vamos para ser guardias. Vamos para ser guardias. Co вообще! ceja lá erabestos de segura Fecharam a perna por dentro da fia. Levanta a galividade. Fecham. Fecham. Fecham capa. Fioram uma liga. Fecham moradores. Fecham,onge. Fecham cerca de Amigo. Мы boidcos, A glória, a glória, a glória, a glória, a glória! A glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória, a glória. Inácio Dias Aguilera, área de pesagem. Abraão Cobi Martínez, área de pesagem. Daniel Miranda, área de pesagem. Miguel Garcia, área de pesagem. Bias está atinando por aí em cima. Cinque-se, cinque-se. Guilherme Guilherme. Tu é o seu. Guilherme Guilherme. Guilherme Guilherme Guilherme. Guilherme Guilherme. Tu é o seu. Aêêêêêê. Vamos buscar espalda. Se ele vira, busque espalda. Aguenta aí. Bate na cara. Bate. Bate. Ajusta este braço. Ajusta o braço. Ajusta. Ajusta o braço. Ajusta o braço, por favor. Claudio Solso, acudir a área de pesaje, Tatami 4. Andrea Guccini, acudir a zona de pesaje, por favor. Ajuda na cadera, eh. Braço está aí perfecto. Bate, bate, bate. Enquanto possível, sem apenas, 1 minuto, 1 a 0. 1 minuto, Pedro. Vamos buscando mais, vamos buscando mais. Onde queda parado? Cleiton Ramos, acudida a zona de pesaje tatami 4. Cleiton Ramos, Claudio de Sonsa. 40 segundos. Vamos bien, vamos bien. Vamos, vamos. Eh, de la persona ahí, eso es. Pedro, Pedro, ya. Ataca, Pache, ataca. No quita pegar. Pedro, Pedro. Pura. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Este adulto, Pedro, ataca. Pedro, ataca. Malgrado. Pedro, que es buena, Pache. Pache, pache, pache. Pache, 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 pache. Aguanta. Vamos, a ver, pache. Vamos, a ver, Pache. Vamos, a ver, Pache. Obrigado. 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 Daniel Miranda, Miguel Garcia, área de pesagem. Abra com a pierna. Com a pierna. Monta. Mateo Mori. Comparce. Monta, monta, monta. 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 Tranquilo. 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 Yuri Pachovic comparece. A zona de pesaje, por favor. Tatami 4. Yuri Pachovic. Monta. 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 Antoni Suau. Mateo Mori. Acudirá forma de pesaje, por favor. Tatami 3. Yo, 4. Conta. Nota. A mi a derecha. Computo. Clayton Ramos. Yuli Pachovic... Comparecer a área de pesagem, por favor. Catami, quatro. Clayton Ramos, Judy Pachkovich. Comparecer a área de pesagem, Catami, quatro. Jair Fernandes, Mate 1, atenção. Daniel Miranda, Miguel Garcia, área de pesagem. Jaime Fernandes, Mate 1. Juan Pablo. Juan Pablo, não? Não. Ah, pois não, senhora vai jogar bem. Jonathan. Álvaro Herdeiro. Álvaro Herdeiro. Álvaro Herdeiro, área de pesagem. Falta Juan Pablo. Sim, sim. Juan Pablo. Quede aqui. Ei, 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 ei. Falta um. Tem paz. Falta um. Jonathan, como eu? Juan Pablo, como eu? Juan Pablo. O primeiro visto, ele é do outro lado. O primeiro visto, ele é do outro lado. O primeiro visto, ele é do outro lado. Deixa eu ir embora. Álvaro Herdeiro. Álvaro Herdeiro. Álvaro Herdeiro. Área de pesagem. Volta lá. Vamos lá. Ben. Jota, primeiro, o que temos visto. Já, já, já. Cleiton Ramos, última chamada, Cleiton Ramos, última chamada, zona de pesaje, Tatami 4. Cleiton Ramos. Se busca o razón, pasa a pierna por arriba, contra a cara. Sergio Navalon, a tu vira zona de pesaje Tatami 4. Sergio Navalon. Pasa, 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 pasa. Cierra, cierra la guardia, cierra la guardia. Lleva a Iotina. Jota P. Jota P. Ahí hves trabajador toda vez. Jota P. Ahí trabaja tú, expectation. Jota P. Jota P. Dominique Araiki, por favor venha para a área de pesagem da TAMI 5. Julio Ángel Cruz acudirá a área de pesagem da TAMI 5. Ahora, eso es, no te mueves de ahí, no te mueves, asegura la posición, Sael, Sael, asegúrala. Anthony Sual, para aparecer al TAMI 3. Anthony Sual. Eduardo Condrini, Mario Cotino, para aparecer a área de pesagem. Daniel Miranda, Daniel Arcos Miranda, área de pesagem. Miguel Garcia, área de pesagem. Miguel Garcia, área de pesagem. Miguel Garcia, área de pesagem. Alex발, profeta. Diego Garcia,사를 efe,razada de pesagem. The legs are up. Agora, agora, agora! Agora! Pega o peito! Vamos! Agora! Agora o braço! Agora o braço! Abre a rodilha de fora! Abre fora a rodilha para que não tenha o gancho! Agora passa! Sube! Sube arriba! Oriol Pérez Pérez, comparecer a área de pesagem. Juven Fultos Jiménez, comparecer a área de pesagem. Julio Ángel Cruz, acudir a área de pesagem. Tatami 5. Claro, está aí, vamos! Mano derecha da cadeira! Junio Ángel Cruz, acudir a barco! Esco! Passe, passe! Sigue, braço! Agora, vamos! Pasamos a direção! Tove! Vamos! A mão na cadena e atrás. Julio traz isso. Bem! A mão na mão. A mão na mão. José Maria Izquierda, que é acúdio. Lázar Damjolov acúdio ao pódio. A mão na mão na mão e a mão na mão. Julio Ángel Cruz. A mão na mão. A mão na mão. A mão na mão. A mão na mão. Bájala. A mão na mão. Vem aqui, na mão na mão. Vamos. Vete no codo. Vamos. A mão na mão, a mão na mão. Já sai fora. Já sai fora. Fora! 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 Agora! 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 Vamos! Salta a espalda! Se pode saltar por trás! Isso é! Tira! 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 Vamos, vamos! Vamos! Última a espalda! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sergio Navarro, por favor, comparecer a zona de pesagem da Tami 4. Sergio Navarro. Vamos lá, vai, vai. Passa, espalda, passa. Mohamed Mohan. Mohamed Mohan, comparecer à área de pesagem. Busque espalda, busque espalda, gancho. Calum Cordwell, Oliver Bueno, Javier Martinez, área de pesagem. Saque a cadeira, saque a cadeira. Vamos, vamos, vamos. Aê, saque, saque. Aê, saque. Aê, saque. Vamos lá. 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 É isso. Oliver Bueno, Javier Martinez, área de pesagem. É isso. Vámonos! Obrigado. Vamos, vamos, vamos. Sergio Navalón. Última llamada. Tatami 4. Sergio Navalón. Sergio Navalón. Aguarde coordinadora de Tatami 4. Eduardo Candrini, área de pesagem, Oliver Bueno, Javier Martinez, área de pesagem, Daniel Garcia, Nel Munoz, área de pesagem. Eduardo Candrini, área de pesagem, Daniel Garcia, Nel Munoz, área de pesagem, Daniel Garcia, Nel Munoz, área de pesagem. pesagem Daniel Garcia Javier Martinez Oliver Bueno área de pesagem alto da base pressiona estabilizado para ganhar tudo aqui no fundo está estabilizado alto da base alto da base alto da base última chamada Eduardo Candrini última chamada Eduardo Candrini vai 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 volez praxino a segunda Boa! 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 Alejandro Contreras Camacho, acuda a pódium. Albat Carlos Candela, Luis David y Daniel Evia. Joel Delgado, acuda a pódium. Mario Molina, Jordán Benia, Circu y Alex Mace, acuda a pódium. Oliver Bueno, área de pesagem. Javier Catala Martinez, área de pesagem. Daniel Garcia, área de pesagem. Marc vaccines! Belga Chief, acuda a pódium. kännal a espargnios. Alba comenje. El Abrazo. Descub électriente. Naive o marzalina. Vamos lá, vamos lá. Marcos Molina, Inferno Penhia, Humberto Curcio, Alex Base, acudem ao pódio. Miguel Ángel García, Marcos Valenciano, Hugo Montoya, acudem a zona de pesaje. Eneco Díez, Jaime Vicente, acudem a zona de pesaje. Mohamed Mohan, acudem a zona de pesaje. Oliver Bueno, Javier Patalán, Daniel Palacios, acudem a zona de pesaje. Andrey Covelec, acudem a zona de pesaje. Miguel Ángel García Blau, última llamada. Jorge Vidal, Jorge Vidal, comparecerá a área de pesaje. Maximiliano Scalzo, Maximiliano, comparecerá a área de pesaje. Rafael Oliver, Luigi Tirado, acudem a área de pesaje, tatami 5. Oliver Bueno, Oliver Bueno, área de pesaje. Oliver Bueno, 2º. Obrigado. 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 Andrei Escovelec. Última llamada para Andrei Escovelec. Edgar Dejan. Andrei Valtrecu. Última llamada. Rafael Oliver. Luini Gerardo. Acudir a dar el espesaje Tatami Cinco. El Perú. El Perú. El Perú. El Perú. Oliver Bueno. Daniel Arcos, Alexander Valerio, Daniel Arcos, Aguda Zona de Pesaje, Daniel Arcos. Daniel Arcos, Agua Rubio, Luis Pico, Davide Massi, Aguda Zona de Pesaje, Área 1. Daniel, saí, se vai a querer, saí. Daniel, se está prometendo quando é... Aproveite. Aproveite. Alex. Ok... Aproveite. Aproveite. Rápido. Obrigado. Abel Rubio, Luiz Pico, Davide Massi, Ale Corvina, Jesus Galán, acudan área de pesaje. Abel Rubio, Leo, Manes, Abel Rubio, Loiz Pico, El Abel Rubio, Leipo, Leipo e Leipo, Leipo e Leipo, Leipo e Leipo. A espada dele, a espada dele, a espada dele, eu dei o aponei no gancho dele, ele bate mais, vamos, muito bem. Arden Centiúく acude a pódio Rubens Puchol, Rubens Menduele, Rod Furzorge acude a pódio Andrei Escovelet, Equipo Ores Ibarra, última chamada, acudir a zona de paisagem Patami 4. Andrei Escovelet, zona de paisagem Patami 4, última chamada. Natcho Fabra, comparecer a área de paisagem Atanas Nicolae Terzer, comparecer a área de paisagem Salvador Garcia, comparecer a área de paisagem A Cupação do我. Javier, Oliver Guilherme Gasca, comparecer ao tatame 6 Guilherme Gasca, comparecer ao tatame 6 Jesus Galán, acude a zona de pesaje Jesus Galán Nacho Pabra Atanas Nicoloe Salvador García Acude a zona de pesaje Ramón Mico, acude a tatame número 5 Juan Sánchez, acude a larga pesaje, tatame 5 Juan Sánchez, acude a tatame 5 Juan Sánchez, área de pesaje Juan José Andrés Sánchez, área de pesaje Obrigado. Obrigado. Fran San Juan Castel, área de pesagem. Santiago Jaramillo Duque, área de pesagem. Jesus Galán, Jesus Galán, acuda a zona de pesagem. Jesus Galán. Senhoras e senhores Galán, ele está em uma casa do seu marido. Juan José Mica Carava Adranvaro, área de pesagem. A B B A 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 Estudio, área de pesarem Andréa Pietro Andréa Pietro área de pesarem Andréa Pietro Ada Estudio Ada Estudio, área de pesarem Andréa Pietro Andréa Pietro Ada Estudio Ada Estudio Aparecerá área de pesarem Julio Isclo Andréa Pietro 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 Andréia Andréa Pietro 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 Andréi Andréa Pietro 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 Andréi Andréa Pietro Andréi 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 Andréa Pietro Andréa Pietro Andréa Pietro Andréa Pietro Andréi Andréa Pietro 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 Andréi Andréa Pietro Andréaiem Andréa Pietro Andréaiem 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 Andréi 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 Andréaiem Andréi 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 Andréi